salve a todos na paz do senhor Jesus amém irmãos mais uma vez com mais um vídeo aí para a glória de Deus esse final de semana estivemos em Novo Hamburgo não deu para fazer um culto né a gente adorar a Deus não deu para ir devido ao espaço de tempo que a gente tem mas eu vou contar aqui uma experiência e sempre é bom contar a experiência né nós tínhamos combinado assim com o nosso irmão em Cristo pastor Elvio e fazer uma visita na casa dele já desde o ano passado nós tínhamos essa intuição e não tinha aparecido assim um uma situação financeira né para nós ir vamos ver assim e aí a gente conseguiu lá fazer uma visita recebemos uma oração fomos agraciado voltamos de lá muito bem graças a Deus e o mais interessante é que Deus já tinha falado comigo algumas coisas sobre um plano que a gente tem e aí lá Deus Deus usou a irmã em oração e Deus revelou para minha esposa algo daquilo que a gente vem colocando no coração diante de Deus então é muito bom quando se faz uma visita né e se tem um recebe uma oração e também se recebe uma revelação e uma direção de Deus né então a gente tá esperando para que mais tarde venha se cumprir em nossa vida aquilo que Deus tem revelado tá bom irmãos então conta essa experiência aí nossa viagem a Novo Hamburgo foi muito edificante né às vezes a gente pensa ah eu vou só lá na casa de um irmão ou numa igrejinha ali mas sempre tem algo novo né Deus ele sempre tem algo novo para nos mostrar pra nos dar uma orientação tá bom meus irmãos então isso aí sobre a viagem Novo Hamburgo que Deus abençoe vocês e fique na direção do Espírito Santo amém